Era muito bem já a reportagem do Vargílio novamente aqui na segunda parte deste jogo do play-off, jogo entre a equipe de Senteiras e a equipe de Alvega, lembro que Senteiras está a ganhar por um zero desde o minuto 3 desta primeira parte e agora vem a segunda parte, o jogo está-se a chegar bem, um bocadinho durinho, durinho, o Sr. Paulo Neves tem controlado bem as entradas mais duras, aqui ou ali já poderia ter mostrado um cartão amarelo que não mostrou, aí no processo disciplinar é que só acho que o Sr. Paulo Neves falhou um bocadinho, mas pronto, ele também não quer estragar a festa do futebol, isto já é o play-off, já é um bocadinho assim mais responsabilidade e o Sr. Paulo Neves não quer estragar o jogo. Pronto, vai sair a equipe do Alvega, a equipe de Alvega queixou-se de uma grande penalidade e a equipe de Senteiras queixou-se também de uma grande penalidade e então está tudo bem, está tudo bem, aposto, o Sr. Paulo Neves vai dar e apita o Sr. Paulo Neves para esta segunda parte, já começou esta segunda parte, Alvega já com a bola muito comprida lá para, e a bola para fora, lançamento para a Senteiras, lembro que a Senteiras agora ataca de Norte para Sul e a equipe de Alvega ataca de Sul para Norte. Esta é a posição das equipes dentro do campo. Há ali uma falta que o Sr. Paulo Neves apita e é livre para Alvega. É perigoso, com o vento, com o vento torna-se sempre perigoso estas, estas faltas aqui, muito, ali uma, ai é livre para a Senteiras. A bola para fora é lançamento, quando agora faz soprar muito vento, neste momento, eu lembro que, nesta segunda parte, a equipe do Senteiras está a jogar a favor do vento. O vento sopra com alguma força e a Senteiras está a jogar a favor do vento nesta segunda parte. Da primeira parte, nasce para o vento, agora sopra com mais força, com mais intensidade. Joga-se no meio campo. Vai Alvega para a frente. Ainda Alvega com a bola, mas corta, corta, o jogador queixou-se ali, o Sr. Paulo Neves, não sei se viu alguma coisa, eu não vi, vi que a entrada não é perigosa, mas depois devem-se ter pecado quando já estavam a cair para o chão, possivelmente. E o Sr. Paulo Neves, de facto, também não marcou nada, eu também não vi, ele também não viu e manda efetuar lançamento da linha lateral. É lançamento para a Senteiras. Já lançado. Mário com a bola. Fábio Navalho leva para a frente. É muito puxado. Vamos lá ver se ainda consegue lá chegar. Quem chegou foi, de facto, o jogador mais rápido do Alvega e a bola vai para fora, a bater nos pés do jogador Fábio Navalho, vai para fora e é pontapé de baliza para a equipe de Alvega. Já é feito lá. Olha lá vai o Mário para o lado esquerdo. Vamos a pé muito forte e a bola bate na barra. É isto mesmo, é isto Mário, é isto, é preciso rematar para a bola entrar. A bola não entra por simpatia, é preciso rematar para a bola entrar. Foi um bom remate a bola, foi pena, na verdade. Bateu na barra. Já levantado a bola. Olha cá a bola lá, Santana manda a bola para a frente, ataca o Alvega. Só que se calpeça o tindra volta, só de 3. Olha, um pontapé comprido e vai sair para fora. Vai, é pontapé de baliza para a equipe de Sainteira. Aventura, guarda-redes, Ricardo. A bola vai cair ali no meio-campo. Leva a melhor o Kikas para a frente, para Mário. Mas a bola não chega aos pés do Leitão. Mário passa a bola, passava para o Leitão, mas... E portanto, livre. Livre para a equipe de Alvega. De facto, os jogadores pedem amarelo, mas o seu Paulo Neves tem evitado os amarelos até este momento, porque a mostrar já poderia ter mostrado 2 ou 3 amarelos, é verdade, mas ele tem evitado os amarelos e então está com um procedimento largo na questão dos cartões amarelos. Bola e chega às mãos do guarda-redes. Ricardo é a pontapé de baliza para a equipe de Sainteira. Depois já marcado, vão levantar. Lá vai a bola ter com o Ricardo, que agarra à vontade. Já levantou a bola. Guarda-redes, Ricardo. Cai ali nos pés do Kikas. Controla mal e a bola vai para os jogadores de Alvega. Vai para os jogadores de Alvega, agora vai sair e é lançamento para a Sainteira. Não, ainda para a Alvega. Então a Sainteira ainda tocou na bola. É, lançamento para a Alvega. Não tinha percebido, porque o jogador de Alvega é... Lançamento cumprido. Olha o remato e tira a defesa. Era perigoso, o guarda-redes estava tapado. O guarda-redes, Ricardo, estava tapado e era perigoso. Mas tirou muito bem a defesa de Sainteiras e mandou a bola para fora. É a lançamento para a Alvega. É livre a favorecer a equipe de Sainteiras. O guarda-redes, Ricardo, deve levantar a bola. Já levantou. Santana salta mais alto, bola para fora. O lançamento para a Sainteiras. Mas a bola fica nos pés de Santana. Já mandou para a frente. Olha, pontapé comprido, sai o guarda-redes do Audi H. Tira o roldão, muito bem. A bola vai sair para fora. E quando comete uma falta o jogador da Alvega, a rasteira, o jogador de Sainteiras, o árbitro de assistente lá do Pio levantou a bandeira a dizer que é um livre a favorecer a equipe de Sainteiras. Já marcado, cumprido. Mário Kikas. Primeiro o Cláudio a agarrar a bola. O Kikas estava em boa posição. Mas muito bem, guarda-redes da Alvega a sair e a agarrar a bola. Martelo com a bola. Mas quem tira é a defesa da Alvega. O jogo está muito bem disputado. Bola comprida. Olha, vai que pode ficar isolado o Leitão. Vamos ver se ele consegue dominar a bola. Dominou ou deixa sair. Não. Não saiu não. A bola ainda não saiu. Pensei que tinha saído. Mas ainda a dominar. Há ninguém a ajudar o Leitão. Agora está lá o Mário. Está lá o Fábio. Duas vezes. E bola para fora. Santana tem a bala. Muito bem. Olha, e agora mete uma falta. O Santana comete uma falta sobre o jogador. Sobre o jogador. Já a bola estava fora. E o Santana... O Santana faz uma falta sobre o jogador de Santiago. O Arca não considerou. Não percebe também porquê. O jogador já tinha. Falta é sempre cometida, sempre. Já lançado. Está de uma bola. Agora marca. Agora marca. Falta a favorecer a equipe de Alvega. Mais a três. Muito bem. Bola cá, bola lá. Bola sempre comprida. Sentimos com a bola. Espera para a Alvega. A Alvega está à procura do empate. Olha lá, a bola vai sair? Não, não, não. Não. O Ricardo ainda agarra. Dentro das quatro linhas. O Ricardo ainda agarrou a bola dentro das quatro linhas. Isso foi facto perigoso para não deixar ir a bola para cá. É pontapé de Alisa para a equipe de Santana. Santana.